E abrimos esta edição falando dos 30 anos do Cicobi Crede Auto. E para trazer um pouco mais sobre, falar um pouco mais sobre a trajetória desta cooperativa aqui de Piuí, está conosco aqui no Jornal da Onda o presidente doutor Nelson Soares de Mello. Doutor Nelson, seja bem-vindo. Muito boa noite. Boa noite, Edgar. Obrigado. Nelson, fala pra nós da alegria e satisfação de estar comemorando hoje, exatamente hoje, sexta-feira, 3 de dezembro, 30 anos. Três décadas de existência de uma empresa é uma dádiva que compensa comemorar. As empresas no Brasil não costumam durar tanto tempo assim. 50% das empresas que abrem fecham em dois anos. Então é um feito permanecer, crescendo, como a Crede Auto permaneceu esses 30 anos. E o mais interessante que eu acho assim, que é uma instituição que cresceu junto com a cidade. Depois que veio a cooperativa, a cidade desenvolveu também muito. Porque os recursos que antes eram desviados para fora, ficaram todos para investimento dentro do próprio município. É uma alegria a gente ver hoje 30 anos completos e com funcionários que entraram conosco desde o primeiro dia. Nós ainda temos dois funcionários que estão conosco desde o primeiro dia de funcionamento, que é o Emerson Kitica e o José de Souza, 30 anos. Tem muitos com 27, 25 e por aí. Então é uma empresa que preserva também os seus empregados, porque é uma escola para todos lá. A gente aprende muito uns com os outros. Sem dúvida. Doutor, pela história, a história conta aí que no dia 3 de dezembro, inaugurou a cooperativa e eram 28 os iniciantes, os fundadores. Hoje a cooperativa já está aí na casa dos 12 mil associados. O que o senhor fala dessa... Inicialmente foram 28 produtores rurais que nós topamos a parada de enfrentar essa tarefa de criar a cooperativa. O Banco Central dificultava muito a criação de cooperativas. Equivocadamente, vamos dizer assim, ele deixava criar cooperativas setoriais. As cooperativas poderiam ser funcionários de uma empresa, poderiam ser produtores rurais, poderiam ser uma cooperativa de advogados, uma de médicos. E era muito difícil você criar cooperativas. As mais fáceis eram as de produtor rural. Então, por isso nós escolhemos isso. Mas, felizmente, o Banco Central foi indo e entendeu que as cooperativas não precisavam de ser segmentadas dessa forma. E hoje qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer empresa pode se associar. Por isso a gente apresentou talvez um crescimento muito maior de uns 10 anos para cá. Depois que a gente ficou de livre de missão, hoje qualquer pessoa pode se associar. Nelson, em relação à credibilidade, o que é muito importante para uma instituição financeira, tem aí 12, uma carteira com 12 mil associados, como que é para o senhor administrar esta cooperativa? A credibilidade, ela tem relação com pessoas, né? Você confia em gente. Ninguém confia plenamente em máquinas. O seu celular pode te trair, o seu computador pode te trair alguma hora, pode ser invadido. Mas as pessoas, você tem que confiar nelas. Elas têm que ser confiáveis. E graças a Deus a gente teve durante todos esses 30 anos, conselheiros, diretores na Crede Alto, pessoas idôneas da comunidade. Isso eu acho que é a base principal e o que trouxe a cooperativa com essa credibilidade que tem até hoje. E não só a credibilidade nossa, como também a credibilidade do sistema financeiro brasileiro, que é um dos melhores do mundo. A gente não vê banco no Brasil quebrar mais. Hoje, existem os fundos garantidores que garantem os depósitos bancários e os depósitos de cooperativas que evitam qualquer quebradeira. E também a supervisão do Banco Central é muito incisiva nesse sentido. Nós temos no Brasil um dos melhores sistemas financeiros do mundo. Nelson, em relação à expansão da cooperativa, da Crede Alto, tem três agências aqui, Piuí e também em cidades da região. Qual que é a importância disso? A importância é o seguinte, nós entendemos que a cooperativa, ao ser criada, o Denezio Amar Soares é que deu a sugestão do nome, Crede Alto. Por quê? Ela está na região do Alto São Francisco. E nós entendemos que nós precisamos desenvolver a nossa região. Nós não podemos ficar pensando só no município de Piuí. Porque o município de Capitólio, de Pimenta, de Dorisópolis, os municípios que estão em torno de Piuí, eles fazem negócios, eles utilizam do comércio de Piuí. E também é uma região que merece a assistência financeira de uma cooperativa forte. E aí nós expandimos então para as cidades em torno de Piuí. Chegamos aí a Capitólio, Pimenta, Dorisópolis, Corrego Fundo e Piuí. Isso acho que dá uma representatividade maior para o Alto São Francisco. Em São Roque, a gente não teve interesse em abrir agência em São Roque, porque lá já tem uma cooperativa que atende muito bem as pessoas da cidade. E eu acho que estando dentro de uma cooperativa é um bom negócio. Tá, e só falando que é um bom negócio, explica para o nosso ouvinte qual é a diferença de uma cooperativa, as vantagens da cooperativa em relação aos bancos convencionais. As vantagens da cooperativa são muitas. Principalmente o menor custo. Você pega um empréstimo a um juro mais barato. E você aplica o seu dinheiro a um juro maior do que os bancos pagam. Por que isso? Mesmo que o banco te pagar 100% do CDI e a cooperativa te pagar 100% do CDI, quando fecha o balanço da cooperativa, o lucro que ela deu naquele ano é rateado com os associados que fizeram operações financeiras com a cooperativa. E normalmente você recebe um valor próximo de 20% a mais do que aquilo que foi combinado na sua taxa de aplicação financeira. As pessoas precisavam compreender isso mais para perceber o quanto é mais importante e mais lucrativo fazer negócio na cooperativa do que no banco. O banco está mais interessado no lucro para o seu acionista, que às vezes nem no Brasil não está. O dono desse banco pode ser um acionista de outro país que está ganhando dinheiro em cima do cliente. A cooperativa não tem objetivo de lucro para seus donos que dirigem ela, mas para os seus donos que são associados, todos eles. Os 12 mil são donos, né? Então eu fiz uma pergunta interessante outro dia. Um menino me perguntou assim, ah, mas você que está fazendo aquele prédio ali? Eu falei, sim, é a cooperativa nossa que está construindo o prédio. Mas você é dono lá do prédio? Eu falei assim, eu sou dono de uma parte do prédio, mas o seu pai também é, ele é sócio da cooperativa. Meu pai, ele ficou admirado assim, de pensar, meu pai também é sócio daquele prédio? Então as pessoas ainda não percebem completamente o valor das cooperativas, não. Mas você vai ser dono, o Edgar vai ser dono também de um pedaço daquele prédio lá. Tá certo. E outro detalhe, Nelson, é o calor humano do atendimento, totalmente diferenciado, né? Exato. A gente preocupa, por exemplo, com a real situação da pessoa. Nós não temos nenhum interesse em endividar a pessoa de uma forma que depois ele não dá conta de sair do endividamento. A gente procura orientar o produtor rural, como ele deve fazer a adubação dele, o tipo de aplicação de medicamento que ele deve usar nas vacas e assim por diante. De uma forma a não empurrar como determinadas empresas quer vender o produto. Fala para ele assim, isso aqui é muito bom lá para o seu cafezal, você tem que aplicar isso. Mas é isso mesmo que ele precisa? De repente, nem é isso, né? Muitas vezes você já está com o solo riquíssimo em fosfato e você está pondo mais fosfato no solo desnecessariamente. Às vezes um adubo mais barato te atenderia perfeitamente bem. Então a gente procura, com os agrônomos que a gente tem, né? São empregados da Cade Alto, prestar esse tipo de serviço. E no comércio a gente tem feito muitas parcerias com a Associação Comercial, com o SEBRAE, para aplicar em Pinhuí determinados programas de inovação, por exemplo, esse ALI, que é um programa de inovação para o comércio, muito interessante. Muitas lojas de Pinhuí que participaram, a gente vê o resultado. Pinhuí mudou assim de uns anos para cá. As vitrines das lojas são muito mais bonitas, as fachadas das lojas são mais bonitas. têm melhorado muito no atendimento, a gente ainda pode melhorar mais. Mas tudo faz parte de um desenvolvimento que vem junto. A cooperativa foi crescendo e a cidade foi crescendo junto. Tá, e dentro desse ponto de vista aí de parcerias, de relacionamento com a sociedade, o Cicópico Regional tem uma presença marcante no social. Nós podemos dizer aqui o concurso de café, por exemplo, cafés especiais. Chegou a terceira edição revelando aí produtores que têm um cuidado, que produzem um café de boa qualidade, através desse concurso da Credialto. Fala um pouquinho para nós, Nelson. Esse concurso eu tive a ideia de fazê-lo há três anos atrás. Eu tenho um enteado que mora nos Estados Unidos e trabalha numa trade de importadora de café, lá na Califórnia. E ele me falou que essa empresa importava café do Brasil, mas que só importava café do sul de Minas. Eu falei, o Pinho aí vende todo o café dele para o sul de Minas e eles compram pensando que o café é do sul de Minas. Não, nós precisamos de mudar essa página, né? Nós temos que fazer as pessoas que importam café lá fora que eles estão comprando café da nossa região. E aí eu propus, então, fazer um concurso de cafés da região do Alto São Francisco. Então, toda essa região aqui, São Roca, Vaz Bonita, Capitólio, que está localizado, o Dorisópolis também, está localizado na região do Alto São Francisco, a gente aceita cafés para esse concurso. E esse ano nós tivemos 59 amostras que participaram do concurso. O café que ficou em primeiro lugar no concurso da Credialto, ficou em terceiro lugar no concurso brasileiro. ele é realmente um café que atingiu mais de 90 pontos na classificação dos Killgrades que fazem a prova, dando a veracidade de que nós temos cafés de excelente quantidade, aliás, todos os cafés que foram para o concurso da Credialto foram bebidos e atestados que tinham mais de 82 pontos. Ou seja, todos são cafés especiais. Vale muito mais, né? A saca do café brasileiro, que ficou em primeiro lugar, foi vendida a R$ 28 mil a saca. Olha, que saca interessante, né? Esse café do Pedro Braz, que ficou aqui em primeiro lugar do concurso do Pinho, e ele deve valer R$ 20 mil a saca. Então, é um diferencial enorme, né? Sem dúvida. Até aproveitando assim... Valoriza o produto. Eu ouvi um discurso do senhor recente, que o senhor falava na questão da importância de valorizar as coisas, a culinária, o que é produzido aqui na cidade, no município, na região, queijo, que seja uma rosquinha, um doce, e isso é muito importante, tem muito a ver com o cooperativismo, no incentivo dessas práticas, né, doutor? É, eu acho o seguinte, nós temos hoje uma bacia leiteira muito importante e significativa, e isso graças a um trabalho que foi feito há 25 anos atrás pela Credial. Nós começamos agora a valorização do café. Isso é coisa que a longo prazo faz uma diferença enorme na renda do município. Nós tínhamos aqui uma empresa única que comprava o leite na região, que era a Nestlé, pagava o preço que ela queria. Então, o produtor não tinha sobra, não tinha lucro, ele ficava praticamente trocando cebola. Ele não tinha renda, lucro com a venda do leite, para poder fazer outros investimentos na fazenda. A partir do momento que surgiu a Credialto, nós financiamos a cooperativa de leite, que é a Cooperlate. A Cooperlate melhorou o preço do leite na região. A Nestlé nem interessou ficar mais aqui, foi comprar leite lá para o Norte de Minas, lá para a Bahia, onde ela conseguia comprar para o preço mais barato. É uma empresa que visa absolutamente o lucro. Já a Cooperlate é uma cooperativa de leite que foi viabilizada com recurso financeiro da Credialto. Os produtores, naquela época, fizeram um curso chamado capacitação rural, em parceria com o SEBRAE, desde essa época, desde 25 anos atrás, e um outro que foi um projeto chamado Educampo Leite, que ensinou as pessoas a produzir mais com o mesmo número de vaca, com melhor qualidade, passar a ter mais lucros, conseguir fazer investimentos em ordenhas e estábulos muito mais saciados. Nós melhoramos a qualidade do leite do município. Com isso, veio o queijo de melhor qualidade, que hoje é vendido pelo Brasil afora para todos os estados. Então, a gente imagina que isso deve ser, talvez, a renda mais importante da cidade hoje, porque é na mão de milhares de pessoas que saem vendendo queijos e que voltam no fim da semana trazendo dinheiro para gastar no comércio. Então, isso tudo acontece, não é por acaso, é porque lá atrás foi plantada uma semente. E isso vem dando frutos. E eu espero que o café da nossa região seja conhecido internacionalmente. Eles vão comprar café do Alto São Francisco. É verdade, doutor. Essa questão de lá atrás tem frutos, certa vez o senhor comentou a questão do cooperativismo em relação ao perfil que teve também, a presença do senhor ali, juntamente com a Crede Alto, que é uma instituição também muito valorosa da nossa cidade. Hoje, quando a gente fala para as pessoas mais jovens, que tinham ido, não tinha uma escola particular, eles até duvidam, né? Mas, na época que eu ajudei a criar o perfil, eu estava já há 120 dias com meus filhos dentro de casa, sem ir para a escola, porque tinha uma greve geral de professores, e parece que aquilo não ia ter fim mais. Eles não concordavam com o que o governo propunha, não voltavam para a sala de aula, e os meninos sem aula, e foi ficando. Aí eu já tinha até feito meus planos de mudar para a Lavras. A minha ideia é, eu não vou ficar aqui se eu não posso colocar os filhos na escola. Eu vou mudar para a Lavras. Mas aí me veio o conhecimento de que lá em Lavras tinha uma escola cooperativa. Aí eu fui a Lavras conhecer essa escola cooperativa. E fiquei encantado com o sistema. Quer dizer, não é uma escola que visa lucro nenhum. Os pais que custeiam a escola paga um preço muito mais barato e tem um ensino de muito melhor qualidade. Foi aí que eu procurei pais, companheiros lá do Rotary, e amigos da cidade, e propus para eles, vamos criar uma escola cooperativa, e acabei que dei conta. E o perfil está aí hoje, uma excelente escola, uma excelente instituição de ensino, que também foi financiada com recursos da Crédio Alto. Se não tivesse a cooperativa de crédito para financiar a construção das salas de aula, talvez não tivesse aquela escola. Se não tivesse, hoje não teríamos o Sirus, a fábrica de ração da Coap. Tudo isso foi financiado. A gente só comprava ração de outras cidades que fabricavam. Aqui não tinha fábrica. Hoje tem tudo isso aí porque foi viabilizado. Infelizmente, os bancos, às vezes, emprestam dinheiro para uma empresa igual a Coap. É assim, você precisa de um milhão, eu te empresto 500. E agora? Você gasta os 500, o negócio não está pronto, não tem como fazer renda daquilo e você precisa de terminar. Justamente. E a cooperativa, não. Quanto você precisa? Eu posso? É tanto. Então, você atende na plenitude a necessidade do associado. Doutor, o Cicobo Crédio Alto está sempre pronto no presente, acontecendo, mas de olho no futuro. A sede nova vem aí, né? Fala um pouquinho desse novo prédio que está sendo construído aí. Rodrigo, eu acredito no seguinte, que as empresas que permanecem hoje em operação, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, são empresas inovadoras, aquelas que promovem inovações frequentemente, que sejam pequenas inovações, mas a rádio aqui é um exemplo, isso aqui é uma inovação. Sim. Então, a gente vê que é uma empresa que inovou e que provavelmente vai durar mais tempo, depois vai inovar de novo. E a cada inovação que você faz, você injeta um sangue novo na sua empresa. E a Crédio Alto, ela é uma empresa de inovação constante. Desde a sua fundação, a gente vem promovendo capacitação de todas as formas possíveis para os nossos empregados, para os associados, e a gente acompanha o mercado financeiro brasileiro e internacional. E aquele prédio ali, ele vai reunir tudo ali num lugar só. Nós vamos ter... Hoje, você anda pela cidade, você não tem lugar para estacionar um carro. Lá vai ter estacionamento para o associado. Nós temos 60 vagas disponíveis para ele estacionar o carro dentro da instituição. Fora as vagas que você ainda tem na rua. Agora, eu acredito que isso será suficiente, mas se for preciso, a gente tem mais espaço lá para ampliar para mais uns 60, se for preciso. Então, uma empresa que tem estacionamento, ela tem um futuro garantido para frente. Sem dúvida. As pessoas não querem chegar num lugar e não tem onde parar. Vem parar muito longe. Onde nós estamos hoje funcionando, é muito difícil. Chega às vezes, para lá na Praça Padre Iberico, lá na Praça da Matriz, para vir aqui na Credialto, porque não tem lugar para estacionar perto. Ali não, vai ter conforto. Além disso, vai ter auditório, vai ter sala de aula. Esses projetos educacionais que a Credialto desenvolve junto com as escolas, que tem aula na Credialto também, de educação financeira, empreendedora e cooperativa, e eles vão ter uma sala de aula bem equipada também ali no prédio. E são muitas inovações. Além da questão ambiental que tem essa preocupação, doutor. Aquele prédio vai ser dotado, já está comprado, já está lá para ser instalado essa semana, a usina fotovoltaica, que vai produzir toda a energia que vai gastar no prédio. E também as águas de chuvas que caem em cima do prédio, elas não vão correr para a rua, elas vão para um reservatório e vai ser utilizado na limpeza da estrutura que a gente tem lá. Então, é um prédio feito de forma a respeitar o meio ambiente, em preservação de tudo lá. Tá, inauguração para o ano que vem agora? Em breve. Estive lá hoje, está em fase de acabamento, dando as últimas pinceladas, estão pintando já por dentro. E acredito que até março a gente está com a obra concluída. Tá bom, doutor, o senhor tem uma preocupação muito entusiasta em relação à questão cultural. Eu já observei isso, prova disso, é um museu que o Cicóbico Pé de Alto mantém ali na cooperativa, registrando a história, a trajetória da cooperativa. E o senhor agora está entusiasmado também com o lançamento de um livro, registrando um pouco da história da cooperativa e também com pessoas importantes que contribuíram para o desenvolvimento de Piuí e região. Fala um pouquinho para nós. Piuí teve grandes mentes empreendedoras que nós não podemos esquecê-las. Elas são exemplos, e esses exemplos são importantes para o futuro das pessoas da nossa cidade. Ninguém nunca tinha pensado a não ser, por exemplo, vamos dar um nome de uma rua aí para uma pessoa. Parece que a homenagem virou só isso, é o nome de uma rua. não. Nós vamos fazer uma coisa mais moderna, mais inovadora. Nós vamos prestar uma homenagem a pessoas do futuro ou do presente, desculpa, do passado ou do presente, que fizeram grandes diferenças no empreendedorismo da cidade. Nesse primeiro momento, 40 pessoas vão ser homenageadas. E todos os anos, mais duas pessoas vão ser homenageadas na calçada da cooperação. Na calçada, em frente ao preto daquele de alto, vai ter um piso de granito com uma placa com o nome dessa pessoa. E o nome dela vai estar nesse livro. A biografia dela vai estar nesse livro, dizendo por que é que ele foi homenageado, o que ele fez de importante. E é surpreendente como é que você imagina que no início do século 20, 1920, 1928, por aí, um cidadão daqui montou uma usina elétrica, montou uma telefônica e instalou telefone nas fazendas. Isso aconteceu em Pinhuí. Então, gente inteligente tem há muito tempo, não é só hoje, não. E essas pessoas ficam esquecidas. Uma delas, essa que eu estou dizendo para vocês, se chamavam João Lourenço Belo, ele foi até vereador aqui em Pinhuí. Uma pessoa extremamente empreendedora. Ele fez muitas coisas. É pena que morreu com 57 anos. Naquela época, as pessoas ainda tinham uma sobrevida muito curta. Ele morreu cedo, com 57 anos, apesar de ter tido 24 filhos. E só um que sobreviveu. Isso é um fato interessante na história dele. E as histórias, outras, Padre Oberico, Dona Maria Serafina de Freitas, Álvaro Moreira da Silva. São muitas pessoas que vão ser homenageadas que vocês conhecem. E que quando a gente fala o nome, realmente essa pessoa fez a diferença no município. E ao ler a biografia dela, você vai ver, puxa vida, eu não imaginava que essas pessoas faziam. Isso tudo vai ficar registrado e vai ficar lá no nosso museu, num computador, para você chegar e consultar a biografia do fulano, do ciclano. vai estar tudo lá disponível. Apesar da gente fazer um livro também. Mas à medida que for entrando outros, a gente não vai ficar fazendo um livro todo ano. Mas as biografias que forem acrescentadas nos anos seguintes vão estar dentro do computador para consulta imediata no museu. Eu me preocupo com a história. Eu vou te contar um fato que ainda é praticamente desconhecido de todas as pessoas. você acredita que eu tenho todas as minhas carteirinhas de estudante desde o primeiro ano? Olha só. Guardada. Eu tinha lá na casa da minha mãe guardada a caixa de engraxate que eu engraxava a sapata aqui na praça. Estava guardada lá na casinha da roda da casa da minha mãe. Esses dias eu fui lá. Está lá a caixa que eu usava para trabalhar aqui quando eu tinha uns 10, 12 anos de idade. Eu trabalhava aqui na praça engraxando sapato. São coisas que fazem parte da história. E se você perder isso? Eu acho que isso faz a diferença na vida do jovem hoje. Eu estava dando aula para os meninos do perfil esses dias e contando essas coisas eu fiquei impressionado de ver o interesse deles. 25, 30 alunos ali na sala ninguém falava nada ninguém dava um pio e quando eu terminei depois de uma hora e meia falando eu achei que eles não iam tolerar uma pessoa na minha idade sem nenhuma didática talvez para dar aula eles ficaram impressionados de ver aquelas histórias e depois me encheram de perguntas. Queriam saber tudo. Você vê olha é nós é que não estamos sabendo direcionar essas crianças esses jovens a gente precisa de ter mais objetivo. Bem são 6 horas e 42 minutos doutor Nelson quero te agradecer por ter vindo aqui aceitado nosso convite falar um pouco para as pessoas conhecer mais sobre o SICOB Crede Alta a gente teria aqui muitas outras perguntas para fazer e leve o nosso abraço o nosso cumprimento a todos do conselho diretores colaboradores pelo belíssimo trabalho que faz em nosso município muito obrigado 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 a toda a equipe da Onda Oeste que a gente está sempre em contato com vocês e vendo o trabalho extraordinário de jornalismo que hoje fazem e que é a única coisa que a gente pode realmente levar em consideração porque televisão hoje a gente não tem mais prazer de ver jornal em televisão que você sabe que você vai escutar uma mentira mas aqui a gente vê que vocês contam a notícia isso é muito importante o jornalismo é isso e eu dou muito valor e parabenizo muito vocês pelo trabalho excelente que vocês fazem